Boa tarde, pessoal. A gente vai agora começar aqui no Palco e Pátia, a área de investimento, as nossas palestras da tarde. A gente está meio disperso, vocês não querem ficar um pouco mais junto, porque aí dá para ouvir melhor. Se vocês quiserem, a gente junta todo mundo aqui. Então, agora a gente tem mais uma palestra, que é a palestra Anjo. É preciso como escolher. Ao contrário do que muitos empreendedores imaginam, não é só o investidor quem deve escolher o empreendedor, mas esse também deve buscar o que é melhor para o seu negócio. Descubra nessa palestra quais são os principais pontos sobre investidores Anjos e saiba como escolher o seu. Então, para essa palestra, eu queria convidar aqui o Cássio Espina. Ele é engenheiro eletrônico formado pela Escola Politécnica da USP. Foi empreendedor por 25 anos na área de tecnologia. Atualmente, exerce as atividades de investidor Anjo para startups e advisor conselheiro de empresas. É o fundador da Anjos do Brasil, uma organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento Anjo, e da Altiva Ventures, uma empresa de investimentos e advisory. Também é colunista, colaborador de diversas publicações, mentor da Endeavor, conselheiro de empresas e autor do livro Investidor Anjo, gria prático para investidores e empreendedores. Cássio. Bom, boa tarde a todo mundo que está assistindo aqui presencialmente. Também acho que está sendo transmitido online, ao vivo, né? Enfim, espero poder contribuir um pouquinho da minha experiência, do conhecimento. E digo assim, também eu sempre estou aprendendo junto com vocês. Então, a ideia é fazer o mais interativo que a gente puder aqui. Até antes de começar a apresentação, queria primeiro perguntar para vocês que estão aqui presencialmente, quem já conhece o investimento Anjo, quem já leu sobre o assunto, conhece o tema? Levanta a mão, por favor, aqui. Tá, temos números aqui bem razoáveis. Ali não, ali não, não, também? Tá. Assim, essa palestra que eu tenho, o tema foi apresentado, que é falar sobre investimento Anjo, ela tem um escopo bastante amplo. Eu começo falando sobre um pouquinho do básico, do Beabá, e depois vou aprofundando alguns detalhes a mais sobre o processo de captação, de como escolher o investidor, como é que é a relação. Mas também queria deixar aberto, para que no meio da apresentação, vocês possam levantar a mão e fazer as questões que vocês tenham, de acordo com o que eu estou apresentando. Se por acaso eu for responder depois, eu aviso, tá? Mas, enfim, vamos tentar fazer o mais interativo possível, tá? Vamos lá, aqui. Eu sempre começo me apresentando, né? Eu tento fazer meio que uma brincadeira aqui com vocês, dizendo, obviamente, que esse não sou eu, né? Nunca fui palestrante, nunca imaginei que fosse ser, mas estou aqui fazendo hoje, e já fiz, assim, acho que mais de uma centena de palestras nesses últimos dois anos, né? É a forma, obviamente, esse não sou eu, nunca fui escritor, hoje tenho dois livros, escrevo para várias revistas, vários artigos. Aí, como foi apresentado aqui anteriormente, meu papel sempre foi o quê? De empreender. Ser um empreendedor como eu acho que muitos de vocês ou são ou vão ser. E essa é a imagem que eu acho que melhor eu represento do empreendedor. É aquele que faz aquilo que todo mundo acha que é impossível de ser feito. Porque é ele que vai fazer a diferença, e essa diferença que vai gerar o sucesso, o resultado do negócio dele, né? Eu brinco, até ponho até minha foto aqui para ver que sou eu mesmo, tá? Mas, assim, pegando o gancho, eu acho que, por que eu estou fazendo isso hoje aqui? Por que eu escrevi livro? Tudo porque eu percebi que tinha gente que queria, precisava disso, tinha uma necessidade, uma carência. E eu vi que isso era uma oportunidade, uma oportunidade de atender essa necessidade, de alguma forma. Então, eu acho que isso é a essência do que eu acho que você sempre tem que estar pensando. Quer dizer, o que eu posso fazer para atender a uma necessidade de alguém? E é isso que o investidor gosta de ouvir, tá? Muito mais do que a ideia, do que o produto que você está desenvolvendo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que vocês têm que pensar de como construir um negócio. Mas, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema de investimento anjo, mas para aqueles que ainda não tiveram contato muito com isso e para aqueles que já tiveram, por favor, podem interromper e perguntar se querem alguma informação mais detalhada, tá bom? Primeira coisa, essa história de anjo, que eu gosto de deixar claro sempre o seguinte, anjo não é filotropia, não é, enfim, apoio. Anjo é negócio, ele investe para ganhar. Mas, o que realmente é essa história de anjo? E essa frase eu acho que é perfeita, ela diz exatamente o que o anjo é. O anjo é aquele cara que ajuda e apoia, mas ele não interfere no livre-arbítrio. Quer dizer, quem faz as coisas acontecerem é o empreendedor. O anjo está ali só para apoiar e ajudar. Por isso que eu gosto sempre de dizer claramente, anjo não é santo, não faz milagres. Não adianta vir aqui, pô, Cássio, o negócio não está dando certo, eu vou resolver? Não vou resolver, eu vou ajudar. Mas, resolver, quem resolve é o empreendedor. Investidor, não preciso dizer que é, todo mundo conhece muito bem, é alguém que investe para ganhar dinheiro junto. A gente quer, está postando a ideia, mas com o objetivo de ganhar dinheiro. Então, tem que ser uma oportunidade realmente que atraia a nossa atenção. Então, obviamente, a gente sempre tem a prerrogativa de escolher aquelas que são mais ativas. Então, é um ambiente competitivo, não só por nosso papel, porque o mercado é competitivo. O mercado exige isso. Então, obviamente, para isso, você tem que se preparar o melhor possível para conseguir conquistar o investidor. Bom, eu vou passar um filme que eu sempre acabo passando, que fala um pouco melhor sobre essa história de investidor anjo, acho que foi um filme feito pelo jornal da Globo há uns dois anos atrás, que explica para aqueles que ainda não tiveram contato mais profundo. Tá bom? Vamos lá. Está surgindo também no Brasil a figura do investidor que tem grana e prefere apostá-la numa boa ideia. Aqui, essa figura disposta a se arriscar ganhou o nome de investidor anjo. Para deslancharem, essas empresas precisam de investimentos que variam de 200 mil a 2 milhões de reais. Nesse encontro na Bolsa de São Paulo, elas tentam convencer investidores a bancar os negócios, que oferecem maiores riscos, mas também grandes oportunidades de ganhos. O alvo são os investidores anjos, profissionais de diferentes áreas que apostam em empresas que estão começando. Cada anjo desembolsa de 50 mil a 200 mil reais por projeto, que pode ter a participação de outros investidores. Além de dar dinheiro, eles orientam os empreendedores, indicam clientes, fornecedores e parceiros para garantir que a boa ideia prospere. Sem dúvida, acho que essa é uma coisa que também a gente avalia no empreendedor. É quanto ele está aberto a receber opiniões, críticas, ouvi-las, avaliá-las, para que no final ele possa utilizar isso como um grande elemento para o sucesso dele. e no fundo é isso. Nos Estados Unidos, os anjos foram decisivos para o sucesso do Google e do Facebook, por exemplo. Aqui no Brasil, não há números sobre esse tipo de associação, mas a química entre anjos e empreendedores está crescendo. Daniel pensa grande, quer que em breve a empresa tenha ações negociadas na Bolsa. Já conseguiu dois anjos, mas ainda precisa de outros para o negócio levantar voo. Você tem que sempre pensar grande e almejar grandes objetivos. Bom, acho que deu para ficar bem claro para quem não conhecia o que é o papel do investidor anjo. Mas vamos falar um pouquinho também, não só de anjo. Fala o seguinte, muitas vezes a gente procurado, a pessoa fala, puxa, você já tem uma empresa e eu quero capital para comprar mais máquina, equipamento, carro, veículo. É o investidor que você vai buscar? Não. Por que não é investidor? Por vários motivos. Primeiro porque assim, existem linhas de financiamento que você consegue obter. Ah, mas o investidor anjo não cobra juros, não é empréstimo. Verdade. Só que, por outro lado, ele vai ter que se convencer que o seu negócio pode multiplicar muitas vezes o capital dele. Então, é um processo muito mais, se tivesse de mais esforço, mais dedicação só para captar dinheiro. Então, a primeira coisa, gente, é muito importante, antes de você procurar um investidor, para achar realmente a forma, é entender todas as linhas de financiamento que existem para o seu negócio e procurar a linha certa para o que você quer fazer. Para você não bater na porta errada, gastar o seu tempo e não conseguir o que você quer. Então, enfim, acho que a lição de casa que tem é essa, entender. Primeiro negócio, qual a linha de financiamento que adequa melhor ao meu negócio? Ok? Bom, e aí? Tá bom, mas assim, efetivamente, qual que é o perfil do negócio que o investidor anjo se interessa? Primeira coisa, são negócios que normalmente estão no começo, na sua fase inicial, mas fase inicial, eu digo, não é fase de protótipo, não é fase da ideia, é fase do protótipo, da prova de conceito, que você já tenha algo tangível, algo para mostrar. Mesmo que não é um produto, um serviço, um site, seja o que for pronto, o final, mas algo que mostre que você sabe fazer aquilo. Ok? Segunda coisa, tem que ser um negócio que seja inovador, quer dizer, tem que ter uma diferença do que já existe e uma diferença que seja significativa. Não pode ser só uma pequena melhoria, tem que ser algo que realmente dê uma vantagem competitiva para você. Isso pode ser não só num produto, uma tecnologia nova, com certeza, mas pode ser num modelo de negócio, fazer um modelo de negócio diferente que já existe. Pode ser na forma de você executar aquilo com mais eficiência. outra questão fundamental é a questão da escalabilidade. O que a gente quer dizer com o negócio escalável? É um negócio que eu posso crescer várias vezes, multiplicar ele, sem exigir proporcionalmente o mesmo número para crescer o número de funcionários, de pessoas ou de recursos financeiros. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é dizer o seguinte, se você quer montar um restaurante, se você quer montar o segundo restaurante, você vai precisar comprar o dobro de pessoas, você vai precisar o dobro do capital do que você montou primeiro. Então, isso é um negócio pouco escalável, a escalabilidade é baixa. Mas se você falar, eu vou ser um franqueador, eu franquinho e as pessoas fazem os restaurantes. Bom, esse negócio de franqueador é altamente escalável, porque cada unidade nova quem faz investimento não é o franqueador, é o franqueado. Está certo? Só para entenderem claramente isso. Um exemplo típico, a gente também procura muito na área de tecnologia, aí eu tenho uma consultoria, consultoria de tecnologia, alguma coisa parecida. ser escalável? Não. Por quê? Porque para cada cliente novo que eu ponho, eu vou ter que ter mais gente para atender esses clientes. Então, é um negócio que exige, isso limita o crescimento. Não que não possa ser um bom negócio, pode ser um ótimo negócio, mas não cresce no ritmo que o investidor precisa. Outra questão fundamental é o mercado, gente. O mercado tem que ser amplo, tem que ser uma casa significativa. A gente diz assim, tem que ser negócios que possam ter no mínimo abrangência nacional, de preferência até internacional. e por fim, a gente quer também negócio que a gente agregue valor. O que eu sempre digo assim, eu não gosto de ser visto como um talão de cheque. Se você quer só meu dinheiro, só meu capital, talvez eu não seja o melhor investidor para você, é melhor você buscar outro tipo de investidor. O investidor hoje é aquele que quer agregar valor, quer te ajudar para que isso faça a diferença e com isso ambos tenham sucesso. que setores que o investidor olha, aqui, claro, a gente está falando de tecnologia, sem dúvida nenhuma tecnologia, os setores têm maior apelo, mas não é só tecnologia da informação, biotecnologia, educação, enfim, existem diversos setores que podem despertar interesse. E aí vem uma questão também de casamento entre empreendedor e investidor. Se você tem um negócio de um setor específico, você vai procurar um investidor, pelo menos o principal investidor, o líder, que conheça o seu setor. não adianta você bater na porta errada, você bater, possui uma empresa de tecnologia e vou procurar um cara que é da indústria. Ele não vai entender muito pouco do seu negócio. Por isso, entendendo pouco, dificilmente ele vai investir e principalmente, talvez, não possa te ajudar tanto quanto alguém que seja do seu setor. Então, pelo menos um investidor do grupo de investidores deve ser alguém da sua área. Isso é fundamental para você ter chance de ter sucesso e conseguir investimento. Bom, outra questão, complementando aquela questão do, bom, puxa, ok, que linhas de financiamento que a gente tem? Mesmo que eu falo, você tem linhas de investidores diferentes. O investidor anjo é um elo dessa cadeia, não é o único investidor do setor. Você tem, pô, estou na fase da ideia, tenho aqui alguma coisa, quero começar a trabalhar essa ideia. Vou procurar o investidor anjo? Não, não vai. Vou procurar o quê? Posso procurar uma aceleradora, uma incubadora. Às vezes, o mais comum que as pessoas têm é chamado de procurar recursos da família, dos amigos. planos para ter aquele capital inicial para sair dessa fase da ideia e ir para uma fase de protótipo ou de prova de conceito. A partir daí, o investidor começa a te olhar para investir, para levar você para o mercado. E assim, esse escada vai crescendo. O meu negócio está crescendo, eu preciso de mais dinheiro. Quem vai investir? Quem tem mais dinheiro? São os fundos de capital. Pode ser fundo de capital semente, chamado venture capital, private equity, teoricamente, chegando até a bolsa de valores, que é a última instância de captação de investimento. O que vocês podem esperar do investidor? Isso é bastante importante. Alinhamento, esse casamento investidor-empreendedor, é importante que você saiba o que você possa esperar e ele também saiba o que vai esperar de você. Esses são os principais pontos que o investidor busca agregar. Primeiro, claro, a experiência, o conhecimento. O investidor, normalmente, é aquele cara que foi empreendedor ou é empreendedor ainda, ou é um executivo, ou é um profissional liberal, mas que tem uma experiência que vai te ajudar muito no seu negócio. Segunda coisa é a rede de relacionamento. Eventualmente, ele pode ter contatos que vai te ajudar a você conhecer, a abrir as portas para você. Não é que ele vai trazer o negócio pronto para você, não é que ele vai fechar o negócio para você, mas ele vai te abrir uma porta que, às vezes, vai ser mais difícil você conseguir entrar e acessar. Outra coisa importante é o que a gente chama de visão fora da caixa. É um investidor que olha o seu negócio de fora, então ele consegue enxergar coisas que, às vezes, para quem está no dia a dia, não consegue. Isso eu senti quando eu recebi investimento. Na época, não para o investidor anjo, já era um outro estágio da empresa, mas eu vi que os meus investidores, na época, conseguiam ver coisas que no meu dia a dia passavam batido, que é normal, você está tão envolvido no negócio que você não enxerga o que pode parecer óbvio para os outros. Outra coisa importante é o nome, a imagem, não é um nome, não precisa ser investidor famoso, nada disso. Só o fato de você ter um investidor por trás de você, você valida o seu negócio perante e perante clientes, forcedores, enfim, seja com quem você for tratar. E por último, mas não menos importante, é a famosa governança. O que é isso? Quando você vai criar um negócio, é normal, muitas vezes, você começar um negócio, usa dinheiro próprio, para pagar as contas da empresa, para fazer os primeiros movimentos. Mas aí depois você fala, puxa, agora eu estou precisando de dinheiro para pagar as minhas contas, você pega o dinheiro da empresa, usa o seu dinheiro para pagar as contas. Aí começa a ver aquela confusão, aí você não sabe mais se o negócio está dando dinheiro, está perdendo dinheiro, obviamente, quando o investidor vai investir, vai precisar o mínimo de controle do que você vai estar fazendo. E esse controle é chamado governança, que é importante tanto para você fazer a gestão do seu negócio de uma forma mais eficiente, quanto para o futuro dela, quando ela for crescer. Bom, completando isso aqui, que às vezes são os principais motivos levantados por Sebrae do fracasso das empresas. O que é interessante é vocês observarem que cada um desses motivos, de certa forma, falta de experiência, falta de capital, olha aqui. São coisas que o investidor pode ajudar vocês e vai agregar valor para vocês. É por isso que a gente diz que o investidor minimiza muito a chance de fracasso dos negócios. Lembrando aqui do que eu falei no começo, a gente não faz milagres, não significa que a gente vai investir e vai dar tudo certo. Até pelo contrário, a gente sabe que mesmo selecionando muito bem, tem tantos fatores que infelizmente uma parte dos negócios não vai dar certo. Mas isso é é assim mesmo, você tem que fazer vários para conseguir dar certo um. Tanto o investidor quanto o empreendedor. Aqui são só duas citações da OECD, enfim, do OECD Journal, mostrando realmente a importância que o investidor anjo tem para os empreendedores, baseado em estudos que eles fizeram. E vamos lá, vamos pegar um caso real. Vocês conhecem esse cara aqui? Quem conhece? Levanta a mão. Fácil, né? Steve Jobs. E esse aqui, quem sabe o nome dele? Alguém sabe o nome dele? Oi? Markula, Mike Markula. Esse aqui, acho que ninguém mais conhecia ele. Não, né? Esse cara é o investidor anjo da Apple. Quando Steve Jobs e Steve Vosney criaram lá o seu Apple One e foram que iam fazer o Apple II, o que faltava para eles? Capital, né? E faltava experiência, né? Jovens ainda, né? Não tinham muita experiência nenhuma em negócios. Aí eles procuraram um investidor, esse investidor até no começo falou, não, você não é um de fundo de venture capital, não, eu vou te indicar um cara que acho que talvez interesse. Aí indicou o Mark Markula, que era um cara que trabalhou na Intel, no começo da Intel, ajudou no começo da Intel, conseguiu ganhar através de ações que ele tinha da Intel um bom dinheiro. Falou, tá bom, eu vou apostar em vocês, tá? Apostou, foi um dos três, na realidade, formalmente, ele é um dos três cofundadores da Apple, ele ficou com um terço da Apple, né? A gente pensou sempre na Apple com os dois, agora com três, mas porque trabalhou na Apple, trabalhou uma analiseta, foi no conselho, ajudou a Apple durante 20 anos, né? Quer dizer, o próprio Steve Jobs, um depoimento dele, falar claramente, eu não tinha a menor condição de dirigir uma companhia no começo dela, que começou a faturar 2, 3 bilhões de dólares em 2, 3 anos, né? E ele foi o cara que deu esse apoio, essa orientação, foi de certa forma um mentor muito importante para o Steve Jobs no começo da Apple. Claro, existiria a Apple sem Steve Jobs? Óbvio que não. Ele era a força propulsora e o investidor anjo está por trás ajudando o empreendedor a criar e desenvolver o negócio dele, ok? Bom, enfim, tem inúmeros casos internacionais, aqui no Brasil a gente já tem vários casos, né? A gente sempre cita os casos mais conhecidos, né? Busca Pé é um caso super conhecido, Bermatec também, empresa, ele está hoje na Bolsa de Valores que começaram com o investimento anjo. Isso para dizer para vocês que o investimento anjo não é uma novidade no Brasil no sentido que já é feito há bastante tempo, mas feito de uma escala pequena, né? O que a gente quer fazer agora é que tenham muito mais investidores e para isso, óbvio, a gente tem que ter muito mais empreendedores também bem capacitados, bem preparados, ok? Uma pergunta que sempre me faz, tá bom, Cássio, eu tenho de investidor anjo, ele vai investir, ele vai ser o quê? Sócio? Como é que é essa sociedade? É uma sociedade como qualquer outra, ele vai ter uma participação no seu negócio, né? Pode ser até um instrumento jurídico que a gente usa, às vezes é um que chama de conversível, muito conversível, mas sempre o conceito é de ser sócio. E sócio, minoritário, mas a gente não quer ter a maior parte do negócio. Por quê? Porque a gente quer que vocês tenham a maior parte, pelo menos nas fases iniciais, para ter a motivação para construir um grande negócio. É claro que a gente quer ter uma participação também que seja significativa, não pode ser nada muito pequeno que aí não vai motivar a gente, ok? Alguém tiver perguntas, podem fazer. Vamos lá. Opa, apertei o botão errado, desculpa. Vou comentar com vocês o que a gente chama de algumas lendas e mitos sobre investimento anjo, tá? Acho que é interessante a gente observar algumas coisas. Primeiro, essa aqui acho que já está bem batida, mas vamos lá, quem acha que a ideia é o mais importante do negócio? Levanta a mão. Alguém acha? Pode levantar, não tem problema. É dois. quem acha que não é? Levanta a mão. Aqui? Ok. Por que você acha que é o mais importante? Eu acredito porque a ideia é a solução para um problema. Pelo que eu tenho visto, tenho lido, enfim. Uma startup é a solução para um problema, então logo a ideia é a solução para um problema. Se tu não souber a solução para ele, não adianta ter o problema se tu não tiver a solução. Tu está ali para dar a solução para o problema. Certo? É isso mesmo, gente. A ideia, sendo uma solução para o problema, é importante. Alguém falou que não era. Quem falou que não era, vai lá atrás, do lado, pode ser? Boa tarde. A ideia é muito importante, sim, mas eu já vi, por exemplo, vários casos de ideias muito boas, mas que a operação foi um desastre, acabou não sustentando o objetivo, a entrega. Então, e também já teve operações muito boas com uma ideia não tão boa, que também dão certo, conseguem escalar, conseguem desenvolver. Por isso que eu acho que a ideia nem sempre é o mais importante. Eu acho que é importante ficar claro, o recado é o seguinte, não é só a ideia que é importante, ela é importante, mas sem execução ela não é nada. Então, é bem isso que fala aqui. Eu tenho que transformar a ideia em realidade. a hora que eu tenho uma boa ideia e consegui transformar a realidade em algo tangível, por hora que eu já transformo em uma patente, se for um negócio patenteável, já começa a ter algum valor, patente tem valor. Se for uma boa ideia patenteada, já vai ser interessante. Fiz um protótipo, o valor dela aumenta. Fiz um produto, o valor aumenta mais ainda. Então, assim, novamente, precisa casar a ideia com a execução. Mas tem um detalhe muito importante que eu gosto sempre de dizer, é o seguinte, o que interessa mais para o investidor, pela ótica do investidor, quer dizer, a ideia é a execução, mas o que interessa é o seguinte, é quem pode ser o maior potencial, quem pode ser o líder do mercado. O que a gente brinca é o seguinte, quer o empreendedor que vai fazer essa diferença para transformar, desculpa, perdão, ele que vai transformar isso em um negócio realmente que vai gerar o resultado que a gente busca. Então, a gente olha muito, é isso, são vocês, quer dizer, quanto vocês podem realmente transformar essa ideia em algo tangível e que vai gerar resultado para ambos. Outra questão muito importante, muitas vezes a gente recebe projetos, a gente pergunta, qual a sua vantagem competitiva? Eu sou o primeiro a lançar, ideia inovadora, ninguém lançou isso até agora. E aí, vocês acham isso o mais importante? Quem acha que é? Pode levantar a mão, não se acarrem, gente. Ali é? Só um? Aqui também? Por que é mais importante? Vamos lá. Bom, boa tarde, primeiro lugar. Fala um pouco mais alto. Desculpa. É o seguinte, eu acho que sair na frente é o mais importante porque, assim, voltando ao caso da Apple, na época, microcomputador pessoal era um sonho ainda. ninguém tinha uma vontade de investir nisso porque o computador era para empresas grandes. Eles saíram na frente e acabou dando certo. Tá. E quem acha que não é importante? Levanta a mão. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pode ser aqui. Oi, boa tarde. Não é que não é importante. Pode vir a ser importante. Tá. Muitas vezes você vai na frente, alguém capta a sua ideia e tem um time melhor que o seu e ele vai disparar na sua frente depois. Então, ele pode acabar roubando, por assim dizer, pegando a sua ideia e melhorando em cima dela. Agora, se você tiver o time certo, a ideia correta, sair na frente pode ser muito importante mesmo. É. Pode ser ou não pode não ser. É isso que eu queria deixar claro para vocês. Os dois argumentos estão corretos. Se você sai na frente, como você falou, e consegue manter essa dianteira, ótimo. Mas, se você dá uma tropeçada porque o custo de ser inovador é alto. Alguém vem atrás que copia e faz melhor que você, vai superar o seu negócio. Então, nós vamos pegar o exemplo da Apple. O iPod não foi o primeiro tocador de música MP3, de música, música, o player. Mas, ele viu que os outros fizeram de errado, foi lá, fez melhor e saiu e ganhou o mercado. Então, o que interessa para o investidor? Interessa sempre isso aqui. A gente quer os caras que são os líderes de mercado, os caras que dominam o mercado. A gente quer sempre ver assim, quem realmente tem a capacidade de se transformar no grande líder? Porque o mercado, gente, é a lei da selva. O grande realmente ganha do pequeno. O pequeno só vai ganhar dele se ele conseguir inovar. Se ele for lutar com as mesmas armas, não funciona. Então, não adianta você pensar só em ser primeiro ou não. Você tem que pensar como é que você é o maior. Pode ser copiando, pode ser fazendo no primeiro lugar. outra questão bem interessante. Todo mundo te pergunta, quem são os concorrentes? Aí ele fala, tem um carinha ali que começou a fazer, mas é pequenininho, o outro é pequenininho, tal, concorrentes são iguais. Está certo? Aí eu faço o seguinte exercício, quem são os concorrentes desse cara aqui? Falando da ferramenta de busca do Google, quem são os concorrentes desse cara? Hã? Pode falar? Oi? Yahoo? Bing? É isso? Vocês acham que são esses? Então, vou fazer o seguinte exercício, vou pensar o seguinte, que o Google fale, olha, eu quero ter 100% de market share, vou tomar conta desses caras. Quanto que o Google tem hoje de market share em busca? Alguém chuta o número? Hã? 90%, né? Uma coisa assim, deve ser 85%, 90%. Então, se ele tomar esse mercado, quanto ele vai crescer? 10%? Interessa para uma empresa como o Google crescer 10%? Você acha que ele está ligando para esses caras aqui? Está nem aí, gente. Por quê? Porque não adianta nada, ele querer competir com esses caras. Agora, por quê? Porque a gente está pensando em caras iguais, né? Estamos pensando nos caras iguais, está certo? Opa, perdão, esse aqui, né? Vamos pensar em negócio, o que interessa é negócio. Como é que o mercado de busca do Google ganha dinheiro? Hã? Publicidade, propaganda, certo? Isso. E quem mais ganha dinheiro com publicidade e propaganda? Quem ganha? Quem ganha? Quem tem as grandes verbas publicitárias vão para onde? Hã? TV. 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 Os concorrentes do Google são esses caras aqui. Por que você acha que ele pagou 2 bilhões de dólares para comprar o YouTube, quando o YouTube não gerava um centavo de receita? Porque ele chegava a isso. Eu preciso tomar o mercado publicitário desses caras. Então, quando vocês pensam em negócio, o seu negócio, o seu concorrente não é obrigatoriamente aquele que faz igual a você. Até porque se você for um inovador, provavelmente não vai ter muitos caras fazendo igual a você. Ok? Mas você vai tomar o dinheiro de alguém. E esse é o seu concorrente. Entendeu? Então, esse caso fala como é que eu tiro o dinheiro desse cara e põe no meu bolso? Claro, isso para vocês, gente. Isso é fundamental. É aí que muitas empresas erram na sua estratégia. Porque eles enxergam o concorrente errado. Tentam falar, eu sou melhor que o Yahoo, que o Bing. Não interessa para o Google ser melhor que o ator Bing. Ele tem que ser melhor que esses caras aqui de baixo. Você vê que a concorrência é outro nível. Está certo? Ok? Vamos lá. Outra questão mito. Olha, o meu produto é o melhor. O meu produto é o mais bacana. Então, é o super produto. O que vocês acham? Vocês acham que isso é o mais importante? Quem acha que é? O produto é o seu melhor. Vamos lá. Não vale nota aqui, gente. Ninguém está passando em negócio. Levanta a mão quem acha que é. Pode falar. Ninguém? Quem acha que não é o mais importante? Levanta a mão. Aqui. Vamos lá. Por que não é o mais importante? Vamos pegar o exemplo do Windows. O Windows nunca foi o melhor sistema operacional. Sempre teve a melhor estratégia. Sempre teve liderança de mercado. E vem se perpetuando nos últimos anos. Então, você não precisa ter o melhor produto. você tem que ter a melhor estratégia, o melhor encaixe, a melhor oportunidade. Saber colocar o produto no momento certo. É isso aí, gente. Quer falar? Pode falar. Bom, eu sou de relações públicas e para mim o público sempre vai ser o mais importante. Então, ele vai ser melhor dependendo do contexto. Pois é. O contexto e o conceito é sempre mais importante do que ele ser melhor. Ele pode ser melhor para mim, mas pode ser o pior para o outro. Bom, acho que isso está claro, não precisa falar muito. É só fazer essa brincadeira, essa analogia. Vocês conhecem essa aqui? Todo mundo conhece essa? Todo mundo conhece essa aqui também? Hã? Irmã gêmea. Irmã gêmea. Né? Então, bonita quanto? Diferente um pouco. Claro, irmã gêmea não é univitelina, então é um pouco diferente. Mas são... As duas são bonitas, não são? Por que essa aqui é a Gisele Bitt e essa não é? Não sei. Ela acho que conseguiu trilhar uma carreira de se promover de sucesso. Não dá para dizer, mas para vocês verem que vale, na realidade, não é só o aspecto, não é só a qualidade. Vamos lá, vamos ao que interessa aqui, falar sobre como é que vocês conseguem dinheiro, como é que eu consigo investir do Orange, para o negócio de vocês. Bom, algumas dicas que eu vou dar para vocês. Primeira coisa, vamos lá. Desculpa, eu troquei pouco a apresentação, então estou meio atrapalhado. critérios de avaliação, quer dizer, o que o investidor Orange vai avaliar no seu negócio, gente? Esses são os quesitos, tá? Primeira coisa, o time, tá gente, fundamental, puxa, eu tenho uma oportunidade boa, tenho uma ideia bacana, legal, vou executar ela, mas eu sou um cara técnico, ótimo, precisa ter um cara técnico para executar essa idade, provavelmente isso aí. Só isso é o suficiente? Não é. Você precisa ter alguém que tenha visão de negócios, pessoal que tenha visão do mercado, ok? Então você se complementar, quer dizer, tem gente que trabalha junto com você, um sócio, um cofundador, ou um colaborador que tenha participação no negócio, é fundamental para você ter sucesso. E o investidor vai olhar isso, vai avaliar isso, e vai investir em times complementares, tá? Segunda coisa, a oportunidade, é uma oportunidade real, você conhece o mercado onde vai ser atual, qual é uma ideia tua que saiu da tua cabeça? A gente quer entender o quanto você conhece no mercado para avaliar realmente se você tem a capacidade de ter bem sucedido, tá? Terceiro ponto, que eu já falei, inovação. Quarto, mercado, gente. Lembra os requisitos que eu falei no começo lá? É tudo isso que a gente vai avaliar, ok? Negócio escalável, ter um plano consistente, então obviamente que para vocês conseguirem obter investimento, vocês têm que estarem bem preparados, vocês têm que fazer o que a gente chama lição de casa, tá gente? Não busque investidor sem antes fazer isso, porque vocês vão gastar seu tempo e vão gastar uma oportunidade às vezes de conseguir investimento para o seu negócio, ok? Então, repetindo novamente, conhecer seu mercado é essencial, então se você não conhece muito bem o mercado, você vai atuar, vai atrás, vai conversar com potenciais clientes, não vai só pedir opinião deles, pede para ele dizer se ele vai comprar seu produto ou serviço na hora que você tiver ele no ar, pede um comprometimento, pesquisem quem são seus reais concorrentes, quais são as forças deles, não subestime isso, tá? Outra coisa, montar o time, já falei, precisa de pessoas complementares, não adianta você falar eu tenho uma ideia, eu sou super homem, vou fazer tudo sozinho, ninguém faz nada sozinho, ok? Então montar o time é uma capacidade essencial, e a gente obviamente investe em empreendedores que tem essa capacidade de liderança de montar bons times, ok? Outra dica que eu dou para vocês é a seguinte, aqui no Brasil ainda não é tão disseminado, mas está começando a crescer isso, é você ter um conselheiro, ter um advisor, que o americano chama, quase toda startup começa sempre procurando pessoas mais experientes que não vão investir dinheiro naquele momento porque não estão no estágio, mas para aconselhar e orientar. E aqui quem vocês podem procurar? Pode ser um professor, um tio de um amigo, experiente em um setor que você atua, se você conhecer um potencial investidor, talvez eventualmente ele pode também avaliar seu advisor, seu conselheiro, isso vai dar mais reforço para o seu negócio e também obviamente perante o investidor ele vai avaliar melhor ele também, ok? Outra dica que é fundamental, entender como é que funciona o investimento anjo, gente. O investimento anjo tem um processo para a gente investir em vocês, com várias etapas, depois tem até parte de contratos, vocês não precisam ser experts no assunto, mas precisa entender básico, porque se o investidor vai chegar para você e vai falar, olha, vamos negociar as cláusulas de drag along, tag along, não sei o que lá e você fala, puxa, eu não entendi nada do que ele falou, aí você vai fazer o que? Vai ficar boiando, não pode, você tem que entender o básico para saber conversar, saber dialogar e poder a partir daí sim negociar e obter investimento. Outra coisa fundamental, só para repetir mais uma vez, tem que ter uma prova de conceito, tem que ter um protótipo, algo tangível para você mostrar. E não é só porque você vai mostrar aquilo, é porque o investidor vai avaliar, se esse cara fez os poucos recursos que ele tinha, tudo isso, que a gente disse, fez muito com pouco, eu sei que se eu botar meu dinheiro nele, vai sair muito mais. Então, a gente quer ver pessoas que já executaram alguma coisa, por mais dificuldade que ele tenha tido, mais ele fez e isso que a gente vai apostar nesse cara. Ok? Outra coisa, gente, botar investimento é um processo, é um relacionamento que você vai ter que criar. Normalmente, aqueles relacionamentos que são feitos na hora dão errado. Então, você precisa fazer isso com antecedência. Em média, a gente diz que demora entre 60 a 90 dias, podendo chegar até 3, 4, 5 meses para você fechar um investimento. Então, você tem que começar a criar um relacionamento, criar contatos e apresentar sem ansiedade exagerada. Não é no primeiro contato que você vai ter investimento. Ok? Até porque eu gosto de fazer analogia de que investimento é que nem casamento. Não digo ninguém casa de dia para noite, a gente até vê casamentos aí, se eu tinha filme, Las Vegas, as pessoas vão lá e casam na hora. Normalmente, não dá muito certo. Porque as pessoas não se conhecem. E investimento é a mesma coisa, é um relacionamento, você vai ser sócio com a pessoa. A única diferença que eu digo assim, é casamento com o divórcio previsto. Uma hora, o investidor vai querer ter o retorno de investimento e vai querer sair da sociedade. Mas, enfim, não deixa de ter outro relacionamento. E para isso, o que vocês devem olhar muito, quando vocês vão avaliar o investidor e o investidor avalia vocês. Esse cara pensa igual a mim, ou pelo menos de uma forma, não digo igual, mas pelo menos tem uma sintonia, tem uma visão parecida com o que eu acho, mas os valores deles são os valores que nunca efetivem investimento, nunca captem investimento de investidor, que vocês não sintam uma relação de confiança. não olhem só para o talão de cheque dele. Isso vai dar errado. Certamente. Eu já vi ótimos negócios, negócios que poderiam ter uma grande chance de sucesso, acabarem dando errado por causa da discussão entre os sócios. Então, é fundamental você dar o tempo certo para se conhecerem e verem se vocês têm sintonia e empatia. Ok? Bom, preparar a apresentação, gente. Como eu falei, a lição de casa é fundamental. vocês não podem deixar de cumprir todas as etapas de preparação. E aí, uma pergunta que surge, é bom, e aí, Cássio, eu tenho que fazer o quê? Um plano de negócio? Fala, olha, depende. Vou fazer um modelo, vou fazer um canvas. Tudo depende do que o seu negócio é, que estágio que ele está. Por isso, tudo são ferramentas. Então, você tem que usar a ferramenta certa para o momento certo. Se você é uma startup, está inovando, tem uma coisa, você tem um plano de negócio, que é um plano que normalmente vem de 40, 50, 100 páginas, às vezes. Faz sentido? Não faz. Por quê? É um plano muito detalhado para o negócio ainda muito incerto. Ah, então não preciso fazer nada. Não, precisa fazer sim. O básico você precisa, estudar o seu mercado, fazer um planejamento mínimo financeiro. Bom, eu vou precisar de quanto de dinheiro? Não a gente chutar um número. Tem que entender, olha, eu preciso de tanto dinheiro para fazer o quê? Fazer isso. Qual que é o resultado que eu posso esperar? Eu sei que é certo, é incerto, mas pelo menos uma ideia. Então, não basta simplesmente fazer um canvas que não resolve. Isso é importante. O canvas é uma ferramenta, mas só ele não é o suficiente. Bom, eu vou poder entrar em muitos detalhes por causa do tempo, mas aqui é só para apresentar rapidamente para vocês, quer dizer, quando você vai fazer um pitch, todo mundo conhece o que é pitch? Quem sabe o que é pitch? Vai, levanta a mão. Quem sabe? Aqui só? Bom, para quem não sabe, então, pitch é um discurso sumário. É aquela apresentação de três a cinco minutos que você tem que fazer para conquistar a atenção do investidor. Não adianta você querer vir para o investidor fazer uma apresentação de meia hora de cara. Não sei, será que é o negócio que interessa para ele? Não é? Ele vai se cansar e não vai querer ouvir mais você. Então, você tem que estar pronto para fazer uma apresentação muito sumária, que são basicamente essas informações. Primeiro, oportunidade. Quer dizer, qual é a oportunidade de mercado? Qual é a necessidade que você está atendendo no seu mercado? Segundo, é a solução. Quer dizer, a sua ideia. Como é que eu resolvo essa necessidade? Como é que eu atendo isso? Ok? Terceiro, pontos diferenciais. Quer dizer, qual a diferença que o meu produto ou serviço tem em relação aos concorrentes? Tudo de uma forma muito sumária, muito objetiva. Quarto ponto é equipe. Quer dizer, quem são as pessoas que vão executar? É um resuminho bem curto mostrando a sua experiência e o seu foco no negócio. Ok? E quinto, a proposta. Puxa, tá bom, legal, tudo isso para quê? Ah, eu quero investimento. Quanto de investimento você quer? Para que você quer esse investimento? É muito comum, às vezes, o pessoal vem fazer o pitch e se pergunta, qual é o investimento que você quer? Ah, não sei ainda. Tá bom, então, depois você procura. Então, perde a oportunidade. Então, você tem que já estar com tudo isso bem desenhado. Tem muito problema que fala, puxa, se eu trabalhei aqui dois, três meses em preparar todo o meu planejamento e eu vou lá falar em cinco minutos, não dá. Você não precisa contar tudo o que você fez. Você vai contar o resumo para depois ele ver se interessar e ver o resto. Ok? Vou citar aqui só alguns erros que a gente considera os erros mais comuns. a foto que está lá atrás, gente, eu sempre falo, olha, não é culpa minha, é do Google, tá? Eu pus lá que um cara com um sorriso meio estranho, meio triste lá, apareceu essa foto, tá? Acabei achando interessante e coloquei, porque na realidade é um caso de sucesso, ele tinha acabado de ganhar a corrida. Não pense que é fracasso, mas vamos lá. Primeira coisa, minhas projeções são conservadoras. Isso a gente ouve muita gente falar. Não, é que eu sou conservador, está sendo um cenário pessimista. Gente, fazer qualquer negócio é muito difícil. Não existe projeção conservadora. Quando um investidor ouve isso, ele acha que o empreendedor está tentando enrolar ele ou não tem noção do que é empreender. Das duas formas, a gente acabar, de certa forma, descartando a oportunidade porque a gente acha que é um empreendedor que não está preparado para empreender. Outra frase também, muito como que a gente falou, não, se eu, Cássio, com 1% de market share ou 2%, ou 5% de market share, minha empresa vai ser muito lucrativa, eu vou faturar bilhões, centenas de milhões. Aí lembra daquele slide lá do fortão, pequenininho? A gente quer cara que tem 1, 2, 3, 5% de market share? Não queremos. A gente quer cara líder. Líder normalmente tem no mínimo 30%, 40%, 50%, 90% de market share. Então, tem alguma coisa errada aqui. Ou você superestimou o seu mercado, ou você subestimou o seu potencial. Então, novamente, a gente avalia, esse cara não está entendendo bem o que é fazer o negócio dele. Novamente, pode ser descartado por causa disso. Ok? Outra coisa muito comum, o pessoal, ah, meu negócio tem risco baixo. Eu já falei, não existe negócio de risco baixo. Qualquer negócio tem o risco, o risco é alto. Então, novamente, a gente avalia, esse perdedor não sabe onde ele está botando os pés, né? E vai se atrapalhar. Ok? Outra questão, já também citei, só para reforçar, não temos concorrentes, pois os produtos não têm igual no mercado. Vocês já viram, não existe produto que não tem concorrente. Você vai tirar dinheiro de alguém, aquele cara que você vai tirar o dinheiro vai ser seu concorrente sempre. Ok? Então, cuidado para não caírem nesses pequenos erros. Bom, gente, não tem mágica, investir, empreender, trabalho, não existe, esforço, dedicação, a gente aposta naqueles empreendedores que realmente são dedicados, porque a gente acredita que é isso, tá bom? Bom, só para finalizar, vou passar muito rápido uma apresentação sobre a Anjos, só para quem não conhece ainda, sabendo o que a gente pode ajudar vocês efetivamente, né? Porque, bonito, bacana, mas vamos lá, e na prática, como é que a gente consegue investimento, né? Então, para quem não sabe, a Anjos, o Brasil é uma organização sem fins lucrativos, tem propósito de ajudar a fomentar o investimento anjo, tá? E a gente faz isso através de três tipos de ações. Uma é ter uma rede de investidores e para isso ajudar vocês a encontrar o investidor, a gente faz a parte de capacitação, conhecimento, que a gente entende que é fundamental e a questão de políticas públicas também é outro aspecto que a gente trabalha, ok? Então, como é que funciona, aí, Cássio? Como é que funciona? Eu quero investidor, como é que eu busco? Vem aqui e faz o pitch aqui para mim agora? Não, até porque eu já estou com a minha carteira completa de investimentos. Você manda para nós, via o praje pelo site, a gente avalia, esse projeto está dentro dos requisitos? Tá, maravilha, ok. A gente caminha para a nossa rede de investidores. Aí, os nossos investidores vão avaliar, falar, poxa, eu gostei desse projeto. Quem gostou, vai fazer um contato direto com o empreendedor. E a relação é direta, a gente só ajuda vocês a encontrarem investidor. A partir daí, é uma relação entre vocês. A gente não cobra nada para isso, o objetivo é facilitar para ambos, tanto para os empreendedores quanto para os investidores se encontrarem e fazerem bons negócios. E, obviamente, nossa meta é conseguir criar grandes negócios com investimento anjo. Aqui, só para citar alguns parceiros apoiadores nossos que ajudam na organização da entidade. A gente tem vários parceiros institucionais. Hoje, a gente já tem núcleos, esse gráfico até está desatualizado, do ano passado, eu preciso atualizar, já em 11 estados brasileiros. Então, para quem não é de São Paulo, a gente tem vários estados. Enfim, e vou falar com algumas ferramentas. Primeiro, até também está desatualizado, o site já está com a cara nova, mas só para lembrar, o site, a gente busca botar todas as informações que a gente pode para vocês. Essa apresentação tem lá, tem vídeos, enfim, tem um monte de informações para quem quer conhecer mais sobre investimento anjo. Enfim, para você submeter e enviar seus projetos, a gente faz também eventos, cursos, enfim, tem o livro que eu escrevi que o objetivo dele também é achar e disseminar conhecimento, cultura, educação sobre investimento anjo. Tá bom? Então, gente, a apresentação que eu tinha para fazer era essa, eu queria agora ouvir perguntas, deixar ter uns 10 minutos ainda, então dá para fazer uma sessão de perguntas. Quem quiser levantar a mão, ela vai levar aqui o microfone. Vamos lá. Meu nome é Alex Casanas, eu sou de Brasília. Como que a gente vai expor isso para uma pessoa ou para um futuro investidor e proteger a confidencialidade do nosso negócio? Porque a gente não tem como se proteger. faz um pré-contrato de confidencialidade antes, existe algum modelo, porque eu participo de algumas reuniões de startup, eu estive no Startup Weekend em Brasília, e eu vejo lá todos contando lá, todos empolgados as suas ideias e é uma série de exposição e ali pode estar alguém muito mais esperto do que você. Você lembra aquele slide que a gente apresentou? O que interessa? A ideia ou a execução? A execução. Da mesma forma que eu te pergunto, você teve essa ideia, não teve? Quem me garante que aquele cara aqui do lado não teve a mesma ideia que você até antes de você? Ah, então você está copiando a ideia dele? Não, você pode ter tido igual, mas ele pode ter tido antes. Então, ideia é assim por si própria, gente, desculpa, não vale nada. O que vale é o que você vai fazer com ela. Se ele for melhor de executar do que você, sinto muito, é a lei do mercado, o mercado diz quem executa. Claro que é assim, deixar uma ressalva, se você tem algo que possa ter se transformado em uma patente, quer dizer, é uma invenção, é um modelo de utilidade, é um desenho industrial, tudo isso é protegido pela lei da propriedade intelectual. Aí você tem que registrar antes de ter apresentado, não só para o investidor, para qualquer pessoa, se não entra em domínio público, já era. Então, se for passivo de proteção da propriedade intelectual, você registra. Fora isso, investidor nenhum assina contrário de confiança e sanidade, assina problemas não, nas primeiras conversas, esquece isso. Se tiver algum segredo industrial, tem um segredo industrial, tem a fórmula da Coca-Cola. Não precisa contar a fórmula da Coca-Cola. Você me dá um pouquinho da Coca-Cola, eu vou experimentar, se eu gostar, falar, bom, legal, gostei, vou investir em você. A fórmula você guarda para você. Tá bom? Mas se não você acanha, a pior coisa que você pode fazer é guardar a sua ideia para você mesmo. Porque você não vai ter com quem trocar. Por isso que você ouviu nesse Startup Weekend e outros eventos, o pessoal lá falando, porque eles querem ouvir de volta, ó, a tua ideia é legal, a tua ideia é uma porcaria, cara, desculpa, tá? Mas eu vou falar, vou ter que ser sincero, tá? Por quê? Por que é ruim? Por causa disso, 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 Você vai aprender muito mais. Então, assim, tira esse mito da cabeça, tá? Ideia em si não vale nada. Faça, interessa a execução. Se o seu negócio é bom, vai lá e executa, tá? Investidor nenhum vai querer executar, tá? Desculpa, eu já aprendi 25 anos na minha vida, já vou cumprir minha cota de execução. Agora eu estou na hora de ajudar os outros a fazerem, tá? Vamos lá, quem mais perguntas? Aqui, ó. Aqui, meu nome é Breno, sou de São Luís e eu tenho duas perguntas, se você puder. Vamos lá. Então, a primeira é sobre a projeção. eu fiquei em dúvida. Como que ela deve ser feita e apresentada? Porque a gente vê realmente muita gente falando que a projeção está conservadora, que é aquilo que talvez ele seja um pouquinho mais, ou então pessoas que apresentam três tipos de projeção. A pacimista, a realista, a otimista. Então, queria saber a sua opinião como isso deve ser feito e apresentado. E a segunda é sobre segmentação. Quero saber a sua opinião sobre o que é que você acha nessa escala de baixa segmentação, e uma segmentação extrema de público-alvo. A sua visão sobre esse tipo de projeto. Vamos lá. Então, projeções financeiras, vou projetar quando uma empresa vai faturar. Bom, para mim não existe esse negócio de projeção otimista, pessimista, nada disso. Para um negócio que está começando para uma startup. Se você for uma empresa que já tem faturamento, já tem outro patamar, aí pode ser até válido. Mas para uma startup, tudo pode ser otimista e tudo pode ser pessimista. Então, besteira você gastar tempo com isso. O que você deve fazer, o que a gente vai avaliar na sua projeção, o que eu vou avaliar é a fundamentação dela. Por exemplo, é muito comum o cara vem aqui e a minha projeção otimista é que eu cresço 20% ao mês, a pessimista é que eu cresço 10% ao mês. Ah é? Tá. Como é que você chegou nos 20%? Como é que você chegou nos 10? Ah, eu pus aí. A troco do quê? Quanto você vai precisar gastar de dinheiro para poder chegar nesse crescimento de 20%? É isso que interessa. Tem que ter fundamentação, tem que ter um funil que a sua mecânica está bem montada nesse aspecto. Se você tem noção do que você está fazendo. Mais do que os números em si. Claro, a gente olha os números para ver se faz algum sentido. Porque tem, às vezes, negócios que não param em pé. Então, assim, agora eu quero ver uma lógica, uma mecânica bem montada. Que eu sei que você tem noção do que você está fazendo. Porque o número em si só Deus sabe. Quando você faz essa questão de segmentação, se eu faço uma baixa segmentação, quer dizer, se eu escolho, vou dar um tiro de escopeta, tirar para tudo quanto é lado ou vou dar um tiro de rifle de precisão. Assim, o que eu digo é assim, você vai ter que ter foco. O importante do negócio é foco. Claro, se você falar um negócio, eu vou atingir todo o público brasileiro, o bebê renascido até o velhinho de 70 anos. Você fala, olha, me desculpa, meu filho, é impossível você fazer isso. Não, eu só vou pegar o cara entre 50 e 51 anos de idade. Tu põe um exemplo meio ridículo, mas enfim, exagerado? Pô, peraí, quanto isso é mercado alvo? O mercado é pequeno. Então, você tem que ter foco, mas sem exagerar. Sem segmentar de mais nem de menos. Então, é o equilíbrio que é o ideal. Perguntas mais? Aqui, 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 Cássio. Aqui? Não, aqui, desculpa, aqui eu não vou, aqui eu vou usar a sua voz, mas não sei onde está, vamos lá. Boa tarde, muito legal a palestra. A minha pergunta é voltada só ao Investidor Anjo, é qual a sua visão sobre o Investidor Anjo se ele entra no negócio onde já tem um investidor e qual que é o rende de investimento que entra um investidor anjo e passa talvez para um VC? Tá. O Investidor Anjo pode entrar, se já tem investidor? Pode, desde que o valor do ticket dele esteja compatível com o estágio da empresa. O Investidor Anjo, ele investe em grupos, normalmente, a média tem sido entre 250 mil a 500 mil reais por empresa, o grupo todo, podendo chegar a mais uma rodada de investimento até um milhão no total. esses são os tickets. Então, o VC, ele entra, depende também, tem vários tipos de VCs, tem o VC que a gente chama de capital semente, que ele investe normalmente a partir de 500 mil reais até um milhão, um milhão e meio, dois milhões, aí tem o que ele chama de Series A, que é dois milhões até cinco, dez, quinze milhões, depois você chama de Growth Capital, que é acima de 15 ou 20. Aí são os rendes normais, toda regra tem exceção. Mais perguntas aqui? Boa tarde. Meu nome é Ícaro. Eu gostaria de perguntar, você mencionou outros tipos de financiamento que o empreendedor pode procurar. Bolsas, subvenções, enfim, eu quero saber como esses, principalmente aqueles para P&D, para inovação, bolsa, subvenção, fundo perdido, como que uma captação prévia influencia o valuation e a tomada de decisão do investidor anjo ou de um outro investidor? Você falou adaptação? Entendi. O empreendedor já captou um recurso da ANEP para desenvolver o projeto. Não, está entendido. A captação anterior, na verdade, ela em si não é o que faz a diferença. Faz a diferença o que você conseguiu executar com ela. Olha, captei uma recurso de subvenção, fiz uma pesquisa de um produto muito inovador, consegui fazer esse produto, executei, tenho já esse produto muito inovador. Opa, o que vale é o produto inovador que você fez. O dinheiro que você usou para isso não interessa. Entendeu? você fez com captação FINEP, dinheiro próprio, isso na realidade não interessa. Digo porque, eu já vi muito caso, quanto vale a sua empresa? Ah, eu já investi 5 milhões na empresa, então a empresa vale 5 milhões. Totalmente errado. Você investiu, não importa. Não importa o que você gerou, o resultado que você gerou. É isso que vai aumentar ou vai diminuir a avaliação da sua empresa. gastei 5 milhões em uma requifinep e não deu em nada o produto. Quanto vale o negócio? Nada. Tá? Mais alguma? Acho que temos aí mais... Não? Lá? Olha só, alguns palestrantes antes de você falaram que a ideia não é tão importante. Isso é empreendedor. Você acredita que é possível, então, uma pessoa sangue nos olhos, que nem foi o termo que eles usaram, empreender com uma ideia ruim? trabalhando bastante para isso? Eu diria uma ideia ruim, ruim também. Tirar leite de pedra é meio difícil, tá? Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, é mais importante a execução do que a ideia em si. Então, a gente prefere investir. O empreendedor às vezes tem uma ideia que não está muito bem estruturada, assim, não é aquela coisa perfeita, como a gente diz, mas que a gente vê que o cara sabe executar, e não é só o sangue nos olhos no sentido assim, não é vontade só. A pessoa tem vontade, mas também tem que ter a preparação, a capacitação, ok? Então, é importante assim, que ele mostre que ele sabe executar. Eu prefiro mil vezes mais investir num cara desse, porque eu sei assim, mesmo que aquele negócio não esteja 100%, ele vai ajustar durante o caminho, ele vai corrigir, ok? Porque ele tem a capacidade de fazer isso e chegar a um resultado positivo, para você ter mais chances disso. Bom, gente, nosso tempo acabou, queria agradecer a participação de vocês aqui, espero novamente ter, enfim, conseguido agregar algo para vocês a mais aqui do dia de hoje, deixar o convite para quem visitar o site da Anjos também, para conseguir mais informações, e espero ter novas oportunidades. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.